Música Começou o gol E por enquanto 0x0 Vamos no primeiro tempo 0x0 O Águia está chegando agora Olha Aí Segura ele Quando ele está no segundo tempo Ele vai assistir junto com a gente novamente Agora o ferido Para onde ele vai o segundo Segundo gol do Águia de Mandapá Gravão 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 Boa tarde a você assistindo junto com a gente Brasileirão Série B Águia de Mandapá Princesa de Solimões Olha o Alamara chegando Curiosamente Minuto Minuto Marcado penalidade máxima Gravação Gravão 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 E ao PT Eduardo Maravá, Antônio Eudes, lá da Vila Cruzeiro do Sul, mais conhecido como o Jornal da Vila Cruzeiro do Sul, mais conhecido como o Jornal da Vila Cruzeiro do Sul, mais conhecido como a princesa do patrimônio zero.